Música Aqui com a gente, Consandrade, uma das madrinhas aqui do Projeto Resgate. Fala um pouco dessa alegria de estar participando dessa confraternização de Natal aqui com o pessoal. Esse projeto é grandioso, é muito lindo. Na verdade, esse presente é a gente que recebe todos os anos. Porque é um presente para a sociedade isso aqui. O que a gente faz é muito pequenininho em relação ao que as meninas fazem o ano todo. Porque é o grande trabalho, tudo com elas aí. Eu fico feliz e realizada vendo um projeto desse, tirando tanta criança, ajudando as pessoas, ajudando as crianças, ajudando as famílias. Muito feliz, muito emocionada. Mais um ano de muita emoção e muita alegria mesmo. Só tenho que parabenizar elas por esse coração, por esse projeto. O projeto Resgate é fantástico, indico a todo mundo. Quem não conhece, participe e venha conhecer, porque vai se emocionar como eu estou nesse momento. Qual a sensação de ver um sorriso no rosto de uma criança dessa após receber um presente? Sem palavras. Sem palavras. O presente é todo meu. A alegria é toda minha. A minha alegria é muito maior do que a deles, com certeza. Qual a mensagem de Natal que a senhora queria deixar aí para o pessoal do projeto Resgate, para todas essas crianças que estão presentes aqui hoje? Uma mensagem? Parabéns, né? Em primeiro lugar, parabéns por isso mais uma vez. E muito amor, que Deus ilumine e que Deus cada dia mais fortaleça. E que eles só venham a crescer e continuar, que nunca desistam desse projeto. Que é muito lindo. E parabéns para eles. Obrigada. 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 O que é isso?